Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um episódio da nossa série City Skyline. Estamos aqui galera com a nossa cidadezinha funcionando cara, dá uma olhada. Coisa linda hein velho. Estamos aqui ó galera, eu fiz um aterro aqui já, tá? O sistema de coleta de lixo para gente não ter muita bagunça, muito problema aí com rato, bicho, essas coisas né? Também fiz. Deixa eu ver, cadê, cadê, cadê? Ó, uma clínica médica tá? E a gente precisa também de uma escola galera, porque queira ou não, as pessoas precisam de educação, precisam ser educadas, porque senão você tá ligado, vai virar um caos aqui a cidade. Só que o nosso orçamento está abaixo, dá uma olhada no nosso orçamento, tá com 7 mil e pouco ali, então eu tô pensando em pegar um empréstimo, tá? Pra gente tá dando uma ajeitada nisso daí. A parte industrial aqui tá funcionando a todo vapor, eu dei uma aumentada nos impostos, até agora os cidadões não reclamaram, cidadãos? Cidadões? Cidadão? Não reclamaram tá? Então se eles não reclamaram, fazer o que né galera? Vamos aumentar nos impostos e a cidadezinha tá indo a todo vapor galera. Estamos aqui ó, com a, como é que chama essa aqui? a Williams? Ó, temos fábricas, temos de tudo. Então tá faltando a escola galera, então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um empréstimo, tá? Pra gente tá dando uma melhorada no nosso orçamento, tá? Vamos em economia aqui ó, vocês podem ver. Orçamento, tá? E o orçamento galera, quanto mais orçamento você investe, né? Mais você tem a necessidade de contratar, mais vai ficar, vamos dizer assim, mais efetivo o trabalho, tá? Deixa eu ver aqui, educação, ó, já tem uma escola, eu coloquei escola, eu não me recordo ter colocado escola galera. O que eu tenho aqui? Educação e tal, não sei o que, mas... Educação a gente vai investir fundo galera. Vou investir fundo aqui na educação, vamos investir um pouquinho mais aqui na parte da área médica aqui, a parte da coleta de lixo também, porque a gente precisa de mais trabalhadores, esgoto e água também, 130%. Acho que é o suficiente. E vamos aqui ó, temos um empréstimo de 20 mil, custo semanal de 400, tá? Juros 5% e 52 semanas galera, total de 21 mil, se caso eu pegar, vai ser mil dólares de juros, né? Então eu vou pegar, tá? Vou pegar esse empréstimo, tá? Vou pegar o empréstimo. Agora a gente vai pegar, deixa eu ver aqui, cadê a escola galera? Vamos pôr a escola já? Vamos pôr a escola aqui, vou pôr próximo do hospital aqui, ou não? Colocar mais pro meio da cidade aqui galera? Beleza, pra abranger tudo aqui ó. Beleza galera, olha lá, todo mundo ficou contente porque temos uma escola, temos um hospital, temos tudo aqui galera. Meu Deus do céu, a cidade tá ficando top, né? E aqui ó, tá crescendo galera, tá crescendo. Vamos ver aqui o que eu preciso pôr, ó. Ah, eu preciso de 800 pessoas aqui pra gente tá liberando a polícia e o corpo de bombeiros, né? Estamos com 500, já estão sendo fabricadas mais casas. Quanto mais, mais educação tem, mais a gente consegue tá fazendo aqui com que a cidade cresça galera. Deixa eu ver aqui, agora eu vou, eu vou colocar a área residencial ali naquela parte do fundo ali, onde é que eu não coloquei galera. Tá vendo aqui ó, precisamos de mais casas aqui. Ó, aqui. E aqui galera. E aqui também tem? Aqui não tem. Aqui ó, tem um espaço vazio, isso que eu queria saber galera. Eu queria saber como é que faz pra aumentar isso daqui. Deixem nos comentários aí vocês que são os manjadores aí do jogo, tá? Aqui também tá certinho. Aqui galera, eu não vou colocar nada porque próximo do aterro aqui, se eu colocar residência vai ficar meio complicado. E eu também não vou colocar comércio. Eu acho que eu vou colocar uma zona industrial aqui. Que aqui é uma parte aqui bem bacana, pronto. A zona industrial aqui ó, que daí o pessoal faz umas fábricas aqui de boa, tranquilo, tá? Então não dá problema pra gente. Vamos ver aqui, hospital galera, a gente já tem um hospital. Estamos com um orçamento bem, bem alto ali ó, tá subindo rapidamente o nosso orçamento. Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer aqui. Ó, dá pra fazer uma rotatória galera. Pra que que eu vou fazer uma rotatória, tá? Deixa eu ver aqui, eu vou deixar do jeito que tá. Eu acho que eu não vou mexer muita coisa não galera, porque aqui ó, temos aqui ó, a via expressa, tá vendo que tá vindo babando. Aqui vocês, ó lá, o pessoal já reduz a hora que chega na área, na área da cidade. Eu poderia cortar uma via expressa total aqui, até lá embaixo, mas eu não quis fazer isso, que senão vai encarecer mais um pouco. Deixa eu ver aqui. Olha só galera, de longe não aparece mais aqui, ó, já aparece os sinais. Aonde que vai, aonde que não vai. Hospital aqui funcionando perfeitamente. Ó, um barzinho aqui galera, olha que bacana. Muito bacana o sistema aqui. Olha só a via vai e vem, tudo certinho. Aqui também a mesma coisa, só que ali tá errado galera, tá vendo ó. Dá pra ir pra cá mais um pouco. Ah, não, aqui pode galera, desculpa. Aqui pode, aqui é só, é, só a mão pra cá também. Tá certo, tá certinho. Eu preciso dar uma olhada aqui, dar uma mexida aqui em outros lugares aqui. Ah, o pessoal já começou a reclamar dos impostos, cara. Como assim mano, os impostos tá de boa, velho. Por que, não tá rendendo tudo aquilo que vocês queriam? Ah mano, vamos lá, vamos reduzir o imposto aqui então. Vamos lá, imposto aqui ó, vou colocar... Vou colocar 15%, vamos ver se eles vão parar de reclamar. 15% vai parar? Não? É as indústrias galera, as indústrias é sempre assim cara, mão de vaca. Vamos lá, vamos lá. Então tá bom, 14% não se fala mais nisso. E aí? Um parou, outro parou, também, ah lá, pararam de reclamar. É isso aí, 14% tá bom então. Então vamos lá galera, agora a gente precisa fazer um sistema aqui de uma área de lazer. Mas pra mim que tá fazendo área de lazer aqui ó, vocês podem ver. Eu preciso de 1.200 pessoas aqui, é isso? Construção excepcionais, 800. 65.000 pessoas eu preciso ali. 2.200. Agora o nosso principal foco agora galera, é 800 pessoas pra tá fazendo corpo de bombeiro e a polícia. Né? O dinheirinho tá de boa. Tá tudo funcionando tranquilo. Sem problema. Temos hospital, temos escola. Temos um aterro aqui ó, funcionando perfeitamente. Deixa eu ver se tá funcionando né galera, porque a gente vai ver aí ó. Operação normal, aterro. Um aterro sanitário é usado para armazenamento de lixo. Tá, relocar não, não vou relocar. Olha lá, o caminhãozinho de lixo funcionando aí ó galera. Dá uma olhada aí pra vocês verem ó. Caminhãozinho de lixo vem, joga o lixo aqui. Olha lá. Show de bola galera, aí ele desaparece, o caminhão desaparece. Galera, mas dá uma olhada velho. Olha lá, mais um caminhão de lixo. Quer dizer, tá tudo correndo do jeito que é pra ser galera. Tudo perfeitamente. Só que essas áreas aqui ó, ninguém tá construindo ainda. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação. Olha, eles tão felizes, né. São dois adultos, crianças. Sem estudo, cinco cara. Como assim? Cinco pessoas sem estudo. Quer dizer, tem cinco pessoas burras ali. Eu não sei como é que eu faço pra pôr pra escola. Que isso aqui cara? Mais uma casa pronta. Aqui é a clínica. A escola tá onde cara? Deixa eu ver se eu acho a escola. A escola eu coloquei. Aqui é a clínica. A escola tá aqui ó. Tá. Renomear. Operando normalmente. Escola fundamental. A escola fundamental galera, eu preciso. Deixa eu ver aqui. Vou aumentar galera. Opa. Vou aumentar ali. Vou aumentar no estudo galera. Vou aumentar no estudo aí. Vamos colocar 150%. Um dos hospitais também. A gente precisa aumentar o nosso orçamento aqui galera. Porque é o seguinte, vocês estão ligados né. Cidade precisa... Precisa funcionar. O empréstimo nosso depois a gente paga. As rendas. Olha lá galera. Tamo aí, tamo aí. Tamo indo pra frente galera. Deixa eu ver aqui como é que tá. Rendas e despesas. Total 3 milhões... Não, 3.136.33 centavos. É o total. Temos um total de gastos ali. Ah, tá beleza galera. Até que não tá tão ruim assim a cidade. Olha lá. Já tem gente terminando casas aqui ó. Sendo casas... Ó, mais uma casa foi construída. Essas casas aqui não tinha. Ó, mais um terreninho aqui ó. Tá começando a ser erguido do lado do hospital. Uma casa que vai valorizar bastante. Então quer dizer, automaticamente o pessoal tá indo galera. Tá indo. Deixa eu ver aqui. Pra mim tá fazendo mais alguma coisa aqui embaixo. Aqui galera. Vamos colocar mais uma ruinha aqui. Aqui já vai atrapalhar ali, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui o que dá pra gente fazer. Dá pra mim tá colocando até aqui. Beleza galera. Já temos aqui ó. O sistema aqui. Show de bola. E agora eu vou fazer a área residencial industrial galera. Eu vou fazer a área comercial aqui embaixo. Uma área comercial aqui embaixo. Quem sabe a gente consegue um orçamento melhor. Pronto. Aqui a parte de baixo vai ser comercial. Já tem o pessoal construindo. Olha, já construíram aqui cara. Já estão construindo mais ali. Já estamos com 626 pessoas. Quer dizer, gastamos uma graninha. Mas tá valendo a pena galera. Dá uma olhada aí. Depois dá pra gente sair com a rua aqui ó. Aqui ó. Bem aqui no meio galera. Pra depois a gente tá... Eu acho que eu vou fazer isso aqui já. Vou colocar aqui pra depois aumentar. Aqui ficou a área comercial. Por quê galera? Porque depois a gente vai expandir mais pra cá. Tá ligado? Pra gente ter mais acesso pra tá vindo bem mais pro fundo. Quer dizer, a gente vai ter mais saída pra cá. Tá? E aqui a gente pode fazer também uma área residencial. Eu não sei galera como é que a gente faz. Se a gente pega mais firme na área... Ó, que nem aqui ó. Já tá precisando de trabalhador ó. Tá vendo aqui ó. Olha lá ó. Operando normalmente. Trabalhadores insuficientes. Não sei se é pela quantidade de pessoas. O que que pode ser. Ó. Trabalhadores insuficientes. Quer dizer, eu acho que eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou tá tirando essa área aqui. Vou colocar a área residencial também aqui ó. Aumentar mais. Só aqui embaixo que eu vou deixar a área comercial galera. Residência aqui ó. Residência aqui. Residência aqui. Aqui. E aqui. Pronto. Porque residência gera mais pessoas. Mais pessoas. Mais trabalhadores. Com certeza. Deixa eu ver aqui. Aqui tá chique ó galera. Aqui eu vou colocar uma rotatória. Pra depois a gente já tá... Que é isso daqui. Beleza galera. Já temos uma rotatória aqui ó. Que dá depois pra gente tá fazendo vários acessos. Pra baixo. Pra cima. Né. Pro lado. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar mais uma ligação aqui agora ó. Tá vendo aqui ó. Pronto galera lá. Já temos uma ligação do aterro aqui. Depois dá pra gente tá fazendo mais algumas outras coisas aqui. Mais bairros. Mais algumas outras coisas tá. Quer dizer. Automaticamente a gente vai fazer o negócio crescendo aqui devagarzinho. E agora eu vou... Tá colocando... Área residencial aonde. Na rotatória galera. Não é legal a área residencial né. Aqui é bom deixar tudo livre né. Então aqui ó. Aqui a área residencial. Aqui mais a área residencial. Que depois a gente vai precisar... Eu não vou colocar residência aqui no... Perto do lixão. Que ninguém vai querer galera. Colocar aqui ó. Na rotatória. Área residencial. 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 Vamos colocar só residência aqui galera. Beleza. Ali ó. Área residencial. Depois no meio da praça a gente coloca outro tipo de coisa ali galera. Deixa eu ver aqui. Com certeza eu vou ter que colocar água. Nessa área voa energia também né. Colocar aqui galera. Eu não queria passar ali no meio galera. Pra não perder a área construída. Tá ligado? E agora galera? Eu vou deixar assim. Até eles começarem a construir. Se eles começarem a construir. E reclamar. Aí eu pego e dou um jeito. Vamos lá galera. A cidade tá rodando galera. Tá começando a expandir a nossa cidade. Tá faltando mais trabalhadores com certeza. Tá. Aqui ninguém tá construindo também cara. Dá uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Ninguém quer construir aqui cara. Por quê? O que eu até sei o que eu vou fazer galera. Ó. Dá uma olhada aqui ó. Pera aí. Pra vocês terem. Deixa eu ver aqui. Vou deixar aqui. Vai ser uma ruinha sem saída. Por quê? Onde você vai tio? Não tem ninguém aí não. Ele já ia entrando ali já. Nem fiz a rua direito. O cara já ia entrando ali. Mas por quê? Porque depois eu vou estar colocando uma estátua aqui. Que é um sistema onde eles vão estar vindo. Visitar e tal. E galera a cidade tá grande cara. Dá uma olhada já. Basicamente é uma ótima cidade aí ó. Que tá funcionando a todo vapor. Olha lá. Mais uma casa construída. Estamos com 725 pessoas aí. Na cidade. Eu queria estar expandido mais pra cá galera. Dá pra mim expandir? Vamos lá. Vou aproveitar a grana. Vou estar expandindo pra cá galera. Acho que tá reto aqui né galera. Vou colocar aqui. Opa. E vai pegar em cima. Vou expandir? Ou não? Vamos dar uma segurada galera. Esperar o negócio crescer aí. Aqui eu vou colocar a área industrial. Também. Porque aqui vai ser uma área mais. Mais de indústria. Depois já sai aqui pras cidades aqui e tal. Beleza galera. Olha só galera. Tá crescendo. A cidade tá indo. De boa. Deixa eu ver aqui. E... Dá pra cortar uma rua aqui de frente ó. Dá pra cortar uma rua aqui de frente. Ó. Pronto ó. Uma ruinha aqui de frente. Mais lugar aqui ó. Deixa eu ver. Agora eu vou colocar a área industrial aqui também galera. Comércio. Residência galera. Vamos colocar a residência aqui. E tá crescendo galera. A cidade tá crescendo. Vocês podem ver aí ó. Várias. Várias. Outras coisas estão se formando. Estamos com um orçamento bem. Bem alto mesmo. Dá pra gente tá ficando de boa. Deixa eu ver aqui. Como é que vai funcionar aqui. Ó. E é a hora que a gente alcançar. 800 pessoas. Olha só a área de poluição galera. Dá uma olhada nisso aí. Por isso que as vezes a gente deve. Afastar um pouco né. A parte das indústrias da cidade. Por causa disso. Olha só. Sistema de poluição. Eu não sei se tem uma informação. Áreas. Vamos ver aqui. Áreas. Ah não. Olha eu não tenho área liberada ainda. Não. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Áreas. Informações da cidade. Vamos lá. Informações da cidade. Olha lá. Crianças. Tem 193. Crianças. Adolescentes. 176. Jovens. Adultos. Não tem nenhum. Adultos. 394. Idosos. Zero. A população. 766. Residências 205. 211. Trabalhadores 381. 508. Não sei. Visitas de turistas por semana. Zero. Ninguém está visitando cara. Caraca velho. Média do nível das construções zoneadas. Beleza. Construções zoneadas. Distribuição e tal. Está beleza galera. Vamos ver as estatísticas. Mudanças populacionais e tal. Olha lá. Está só crescendo galera. Então quer dizer. Está valendo a pena. Tá. Visualização de informação. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Poluição galera. Eu preciso ver parte. Ó. Parte de poluição. Poluição sonora galera. Quer dizer. Tem uma parte ali no meio que é mais tranquila. A parte vermelha é a parte mais afetada. Tá. Vamos ver aqui. Proteção contra incêndio. Não temos. Se pegar fogo nós está na roça. Tá. Vento. Legenda. Turbina herólica e tal. Está de boa aqui galera. Olha lá. Temos uma turbina ali. Mais duas ali. Tá. Deixa eu ver aqui. Os níveis e tal. Ó. População. Felicidades dos habitantes galera. O pessoal está bem feliz. Tem algumas pessoas ali embaixo. Ali ó. Que estão na parte de... Em vermelho. São pessoas que não estão felizes galera. São pessoas que estão próximos do que? Próximos da parte afetada ali pela poluição. Tá. Então quer dizer. Automaticamente a gente precisa dar uma melhorada nisso. Tá. Deixa eu ver aqui. O tráfego. Beleza galera. Tá tudo ok aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que é isso. Recursos naturais. Temos poucos recursos naturais. Mas estamos aí galera. Eu acho que a cidade está indo bem. Né. A gente não está indo ruim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos esperar chegar a 800 pessoas para estar gravando o próximo episódio. Na hora que a gente chegar a 800 pessoas a gente começa a expandir para lá galera. Porque a gente precisa de parte cultural aqui. 1200 pessoas né. A gente vai pagar também o nosso empréstimo. Vamos estar pagando aí. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like favorito. Se inscreve no canal do Tio Meta. Tamo junto. É nóis lá.